Desde 2006, o projeto Criança e Consumo da área de defesa do Instituto Alana tem trabalhado no combate ao consumismo na infância. Tem trabalhado em pró da infância brasileira. E um dos temas que nós nos confrontamos durante todos esses anos é justamente do direcionamento de mensagens publicitárias, de comunicação mercadológica, que fala diretamente com a criança e tenta convencer a criança a consumir produtos alimentícios, que muitas vezes tem alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, de gordura trans e de açúcar, ou então de bebidas não alcoólicas com baixo valor nutricional. Então foi por isso que nós convidamos o professor Virgílio Afonso da Silva, que é um renomado especialista na área de direito constitucional. Nós pedimos a ele que respondesse algumas questões em relação ao tema e elaborasse um parecer. Se a publicidade, por exemplo, de determinados produtos, como alimentos sem valor nutricional, com alto teor de sódio, ou de gordura, ou de açúcar, causa um problema de saúde pública, e se, especialmente as crianças, são o público mais vulnerável, o Estado pode decidir regular e mais intensamente, às vezes, restringir, ou por completo, ou determinados tipos de publicidade, ou determinados horários, para realizar essa finalidade, que é proteger a criança e ter um ganho de saúde pública, especificamente no âmbito infantil. Então, se ele tem um fundamento constitucional, ele pode restringir um outro direito constitucional, desde que a medida adotada seja proporcional na comparação entre aquilo que eu realizo do direito que eu quero realizar naquele momento e aquilo que eu restrinjo. A ideia é que esse parecer possa contribuir para os debates em todos os poderes, tanto no poder legislativo, quanto no executivo e também no judiciário, e que traga mais elementos para essa reflexão que é tão importante e que é tão valiosa na medida em que trata da proteção da infância.